Música Yes, the view is magnificent and you can see the whole Copacabana, you can see Coco Vado, you can look, you have a nice look to the open sea, so this is very nice. Música Música Muito legal, muito emocionante, a vista é maravilhosa, eu gostaria de todos a ver. Música 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 Música